Hello, Moringueiros! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esses dias até pintou uma dúvida, uma pessoa foi até meio hater assim na internet, escreveu lá se tem imagem não é podcast, mas claro que é, né? Tem imagem, mas também tem áudio, a gente pode postar no YouTube e a gente pode subir nas plataformas de streaming. Então, é um podcast independente de ser com áudio e vídeo, de ser só com áudio. Agora seria estranho se fosse só vídeo, né gente? Aqui, ó. Daí não é nada, daí não é nem podcast, mas por falar em podcast, vou parar de enrolar, eu só queria esclarecer essa dúvida da pessoa que foi até meio hater lá na internet e deixou esse comentário, eu só queria esclarecer essa dúvida, é podcast sim. E o nome do podcast é a primeira pergunta que eu farei para essa jovem muito talentosa que vocês irão conhecer ao longo da nossa conversa e eu inicio perguntando, quem é você na música? Quem sou na música? Sou cantora, atriz também. Nossa. Porque, né, eu já fiz musical, ópera rock e tal, e uma compositora em construção. Isso é bom, isso é bom. E essa cantora, essa atriz e essa compositora em construção se chama? Cis Mendes. Cis, sempre foi minha dúvida. Cis, do que? É do seu nome esse Cis ou é algo criado? Cíntia, é de Cíntia, é porque quando tinha o Ídolos, tinha a Cíntia Zamorano, que era jurada, e aí o nome dela é Cíntia e eles chamavam ela de Cis. Tudo bem, que é porque o sobrenome dela começava com Z, mas aí eu achava massa, alguns amigos começaram. Já tem acho que 10 anos que eu adotei Cis, mais de 10 anos. E em 2012 eu fui, eu fazia, escrevia pra um blog de música, assim. Ah, e mais uma profissão, escritor, resenha, né? O pessoal fala, no Rio o pessoal fala, ah, eu escrevia resenhas. Na verdade, era pra uma marca de sapato e eles tinham uma coluna, assim, de música e moda. Que legal, e que encontro esse? E aí eles me convidaram na época, sei lá, 2012, eu tinha 20, 21 anos, e aí eu achei super massa. Tô entregando a idade, hein? E aí eu fui começar. É só fazer os cálculos aí, 2012, ela tinha 21 anos. Anos, 10 anos se passaram, gente. Faça uma conta, continua. E aí foi quando surgiu o Instagram no Brasil, né? 2012, foi quando o Instagram se popularizou no Brasil. E aí eu lembro que eu comecei a usar a arroba Cis Mendes. E ficou. E ficou, três anos depois eu comecei a trabalhar na Soundtrackers, que era uma banda do Rodrigo Rodrigues, e o Rodrigo... Já tá entregando, já tá entregando tudo que a gente vai falar aqui hoje. Putz, já falei demais. Não, é porque eu gosto muito, Cis, de ir construindo a história das pessoas, porque cada pessoa traz uma bagagem muito grande, né? As histórias e esse podcast, o objetivo dele é pra que as pessoas que estão, tem esse medo de enfrentar uma vida, de construir uma carreira artística, musical, né? Que elas usem a sua história como exemplo, a história de outras cantoras que passaram aqui, uma Clara Valverde, de cantoras, quem mais nós tivemos aqui? A Joyce, que é do Recife, por exemplo, não é cantora, mas é uma musicista famosa, a Mari. Então, eu gosto de ir construindo as histórias de cada um, pra ela ser inspiração e material pras pessoas, porque tem muita gente, por exemplo, dando um spoiler do seu spoiler, né? Você é de Rondônia, por exemplo, e tem gente que mora, acho que por morar longe de um grande centro, como São Paulo ou Rio de Janeiro, que é impossível eu tentar alguma coisa na minha carreira, mas enfim, já já falaremos tudo isso. É uma pergunta que eu recebo sempre, assim, de alguém me mandando mensagem, tipo, e aí, como você conseguiu? Como que faz? Pra onde que eu vou? É só enfrentar os próprios medos. Por onde eu começo, é, mas essa questão da Soundtrackers é porque lá tinha, na banda tinha dois cariocas, que eram o Rodrigo e o Bruno Suter. Por isso que a banda acabou. E aí eles me chamavam de Sish. A banda não acabou, continua. Eu tô zoando. Mas você não tá lá. É que eu sou sub. Ah, tá bom. Eu sou sub. E aí, como eles me chamavam de Sish, aí todo mundo achou massa, achava sonoro e continuou. Então, resumindo, você colocou mais uma profissão dentro das suas profissões artísticas, né? Cantora, atriz, compositora em construção e também uma quase jornalista, escrevendo resenhas, né? Uma crítica musical, né? Não era bem uma crítica. Eu dava umas dicas, assim, era pra um público bem jovem. Aí eu falava que tava rolando. Era uma marca escolada, então, assim, de sapato. Era a Ana Capri. A Ana Capri tava surgindo e era, né? Na época, eles tinham um bordão que era o Descomplique. Certo. Porque ela ia contra aquela coisa do salto alto. Então, era um sapato... Ainda é uma marca só de sapatos flat. Então, era sapatilha, tênis, chinelo, tudo mais. Aí eles queriam alguma coisa, assim, que não fosse uma blogueira patricinha, sabe? Entendi. Uma pessoa que chegasse... Influencer daquela época. É, eles queriam que chegasse uma pessoa lá, tipo, descomplicada. Sim. E aí, na época, eu comecei a trabalhar lá e eu escrevia sobre o que eu tava gostando de ouvir. Legal. E aí eu não falava só sobre coisas que estavam rolando no momento. Eu falava sobre o meu gosto pessoal também, porque eu curti e tal. Então, tá, né? Fizemos o primeiro contato, a primeira apresentação da CIS, onde você explicou um pouquinho o que a gente vai agora construir ao longo da nossa conversa. Daí, Cis, eu tenho mais uma segunda pergunta e, a partir dela, a gente começa de verdade a contar a tua trajetória, a contar a tua história, né? O que te fez estar aqui em São Paulo. A Cis saiu lá de Rondônia, veio pra São Paulo, né? Movida pela arte. Pior que não. Não foi? Não desconstrói, meu. Não acaba comigo. Não vai dizer que foi por amor também, assim, né? Não, foi pra fazer faculdade. Então, tá bem. Ela veio pela música aqui pra São Paulo. Ela veio aqui porque ela precisava buscar novos ares musicais e fazer faculdade. Tá, daí você veio pra São Paulo. E, independente do motivo da sua vinda... Mas a música sempre esteve ali. É uma coisa que já veio lá de Rondônia, assim. Então, independente do motivo da sua vinda, né? Você fincou os dois pés aqui em São Paulo e começou a trabalhar com música. Já vamos falar sobre tudo que você faz. É muita coisa. Eu chamo você e mais algumas amigas cantoras de atletas da música, né? Porque depois eu vou explicar isso. É alta performance. É alta. High performance. Daí, me diz uma coisa. A Cis de hoje, ela se encontra com a Cis muito tempo à frente. Agora, com essa coisa de universos paralelos e coisa e tal, a Cis de hoje consegue ter um contato com a Cis lá do futuro. E vocês sentam e conversam, né? E eu tenho um negócio que eu falo, Cis, que, primeiro de tudo, o sucesso, ele é muito relativo pra cada um, né? Tem gente que acha que o sucesso é simplesmente aquela coisa de ser famoso, reconhecido, ganhar dinheiro. Outras pessoas acham que fazer sucesso é viver bem daquilo que você se propõe a fazer. Enfim, o sucesso é diferente pra cada um, né? Mas todos queremos ter sucesso nas nossas empreitadas, né? E a Cis do futuro olha pra Cis de hoje e fala, Cis, não rolou. A música, acho que você deveria ter ficado ali crítica de resenha, você poderia ter se tornado atriz, você poderia, como você estava falando ali fora da sua avó, que teve uma vida toda certinha dentro do que é, dentro do que é politicamente correto pra um casamento. O que a Cis de hoje diria pra Cis do futuro? Não, não venha me dar spoiler, a gente está com o assunto spoiler hoje aqui, que a gente estava ouvindo a música do Otelo, que você gosta. O que a Cis do presente faria com esse spoiler de futuro da Cis do futuro? Você diria, não me dá spoiler, deixa eu viver minha vida, vou me afundar nisso aqui, é o que eu gosto, quero mandar ver, ou você diria, putz, é verdade, deixa eu voltar e recomeçar? Eu pediria pra não me dar spoiler. Então pra isso você não quer spoiler? Eu acho que não, porque, cara, eu acho que não tem nada assim que eu olho pro passado também, de coisas que eu fiz, que eu super me arrependa, sabe? Várias coisas que, até esses dias eu estava procurando, um exemplo, eu estava procurando um apartamento, sei lá, visitei 15 apartamentos, e teve um que eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo, assim, eu fiquei, porra, queria muito esse apartamento, e no mesmo dia ele foi alugado por outra pessoa, e pra mim aquilo acabou, assim. É, a gente tem essa coisa do drama, né, mas não era pra ser seu. E aí dois meses depois eu achei um muito mais legal, sabe? Só que naquele momento não existia outra possibilidade pra mim, só que ele poderia ter dado certo e não deu. Mas é a vida ensinando através de outras coisas pra gente que não existe isso, né? Assim, isso aqui era isso que eu queria, era isso que era pra ser meu, e de repente não dá certo, você fica frustrada, e aparece uma coisa mais legal logo adiante. Sim, em 2015, ou 2016, não lembro muito bem, fiz um teste pra um musical, pra um papel que eu queria muito. E eu fui muito confiante, assim, inclusive quando eu saí do teste eu falei... Arrebentei. Arrebentei, acho que eu vou pra próxima fase, e aí quando eu cheguei lá e saí pra salinha me entregaram um cartão, tipo, muito obrigada, você tá dispensada, e eu fiquei, tipo... Como assim? E aí eu fiquei remoendo isso por muito tempo, depois o musical aconteceu, eu via acontecer, eu ficava assim, era pra eu estar lá, era pra eu estar lá. Só que... É coisa do ser humano isso aí, né? A gente se apega até por coisas que a gente ousou acreditar que eram pra gente, né? Mas, Cis, né? Então, a Cis do presente não gostaria de spoiler do futuro, porque no fundo, no fundo, você quer, como um ser humano normal, continuar experimentando os sabores e de sabores de ser quem você é como artista. Eu acho que ia perder a adrenalina de me jogar nas coisas novas, porque eu já ia saber o que aconteceu, eu acho que essa coisa do vou, não vou, e da adrenalina do vou tentar, Ah, sim. Nossa, é um baita de um combustível, assim, pra você fazer as coisas, e quando não deu certo nesse musical em 2015, deu certo com os Titãs depois, no final de 2017. Você não quer spoiler, mas você é rainha e me dá spoiler. Então tá, as duas primeiras perguntas foram respondidas, essa jovem bonita que nesse momento está loira ao meu lado, né? Porque a mulher, ela tem o direito de estar loira, de estar ruiva, de estar morena, é um direito adquirido e fica muito bem você, esse platinado com você mesmo. Obrigada. Combina com a sua pele, com a sua cultura. Muito obrigada. Ela é cantora, né? E agora eu quero começar falando um negócio, eu também dei um spoiler desse assunto, é que você, eu tô em São Paulo há 12 anos e tem uma pessoa que eu chamo de irmã, porque eu fui criado na casa dela na infância, ela aqui de São Paulo, mas depois eu voltei pro Paraná e a gente se reencontrou adulto, que é a Ana Lu, né? Quando criança eu morei na casa dela há quase dois anos e ela era bebê e coisa e tal. E eu fico analisando a Ana Lu e às vezes eu vejo o seu Instagram também e tem mais uma cantora que existem várias iguais a vocês, mas eu digo assim, essas três eu fico vendo e falo, não é possível, a pessoa tá em todos os lugares ao mesmo tempo, que a outra é a Bianca Lencar, não sei se você conhece. Não. A Bianca, então eu fico vendo a Ana Lu. A gente não para. É. Elas são assim, primeiro a gente vai daqui a pouquinho explicar a Cis, porque se você entrar no Spotify, ela tem o perfil artístico dela como uma cantora solo, mas ela também canta na banda Plutão Já Foi Planeta, também canta com os Titãs, também canta em eventos, também lança música que entra na novela, então já já a gente vai contar tudo isso para as pessoas, e ela também, você falou agora, fazendo sub para uma pessoa na banda dos Cariocas lá, como é o nome da banda? Ah, da Soundtrackers. Então, ela tá ao mesmo tempo em 20 eventos da música, seja como cantora solo, então eu chamo assim de atletas da música, mas no bom sentido, não é tirar sarro, porque às vezes eu tô ali, de noite ela posta uma foto cantando no evento X, de manhã ela tá ensaiando com o pessoal que vai fazer o carnaval, à tarde ela tá viajando com a banda Plutão Já Foi Planeta, de madrugada ela tá chegando, tá indo para uma gravação em Curitiba, dela chega, tá indo, e de repente acorda como se nada tivesse acontecido. Como é ter essa energia? É claro que até uma certa idade da vida da gente, facilita, a gente absorve a falta de sono, você toma um banho, chacoalhou o cabelo, coisa e tal, mas como é ter essa energia, essa disposição? Depois a gente fala da cisartista, a gente vai focar um pouquinho em cada coisa, mas agora eu tô falando dessa pré-disposição de, primeiro, física, segunda, mental, porque repertório de uma banda é uma coisa, repertório de outra banda é outra coisa, daí o repertório do carnaval, daí você vai fazer um evento pra uma empresa que eles querem um repertório voltado pra isso, então tem a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e no meio de tudo isso ainda tem pico pra dar conta da própria vida, igual você tava procurando um apartamento, né, daí fazendo mudança, daí ensaiando com um bloco de carnaval, ensaiando com a banda X, com a banda Y, como é que é isso? Cara, é muito doido, assim, porque eu tive que, sim, o meu mental ficava muito cansado, e aí eu comecei a me organizar melhor, a organização foi a minha salvação, assim, criar uma rotina e tal, mas tem vezes que não dá pra aguentar, então, por exemplo, eu fiz agora 25 dias de tour com o Plutão, eu convivendo com 15 homens, pegando o van, morando numa casa com eles, banho frio, loucura, loucura, tem dia que o som não tá muito legal, o glamour da música é isso, minha gente, é, e aí tem dia que o som não tá legal, aí você não tá com a voz tão boa, aí no outro dia você tá, tipo, é, porque tem tudo isso, acima de tudo, você tá na praia, você fala que eu vou aproveitar a praia e tomar uma cerveja, ainda tem tudo isso, porque seu instrumento é a voz, e a voz tá diretamente ligada a tudo, ao emocional, ao físico, ao cansaço, né, ao cansaço, é, porque, por exemplo, a gente tinha uma média de 3 horas e meia de sono numa cama, o resto era na van, a gente tinha que se virar pra conseguir dormir na van, e às vezes tem 5 que querem dormir, 10 que querem ficar acordados, contando piada, falando, é, é bem complicado, e aí você tem aquele um dia de descanso, você vai dormir? Não, você tá em Natal, você vai pra praia, você vai beber, e aí é muito louco, assim, é essa, porque eu sou essa pessoa muito, eu tenho essa animação, essa ânsia de viver, sabe, e uma coisa que eu tenho... O corpo fala, ok, pra você viver, eu preciso descansar um pouquinho. Foi bem complicado em fevereiro, porque eu fiz 8 shows em 4 dias. Mas agora eu até desconsidero, porque é a retomada, eu acho que tá tanta gente, né, os músicos, principalmente, com tanta coisa ali guardada, represada, que agora, tipo assim, durante um tempo não vai faltar energia, mas em épocas normais, e eu sei que você já tá há algum tempo aqui em São Paulo, e já, já, nesse tempo, já vem tendo esse tipo de vida, de, durante uma semana, participar de vários eventos diferentes, eu fico me perguntando como essas pessoas aguentam, né, como o corpo não padece. Toda vez que alguém me fala assim, ai, como que a Cis aguenta, eu falo, mas quem disse que eu aguento? Eu sempre falo isso, quem disse que eu aguento? Porque, por exemplo, hoje eu tô cansadíssima, entendeu? Certo. Porque eu fiz a minha mudança ontem, e foi assim, né, como eu venho desde fevereiro, eu fiz 8 shows em 4 dias de carnaval, aí eu descansei um dia, e no outro dia, eu passei, na outra semana, outra semana não, um dia depois desse dia de descanso, passei 3 dias gravando o álbum do Plutão. Eu aguentei? Não, a gente teve que jogar fora tudo que eu gravei. Eu tava com a voz super cansada, por mais que eu tentei descansar uns 2 dias e tal, minha voz tava super cansada, dava pra ver que não era minha voz em seu estado natural, fiquei tomando corticoide, codeína, pra ver se a voz voltava, e não é a mesma coisa, eu precisava ter ficado aquela uma semana sem falar, dormindo, mas eu não consegui. A vida não para, né, não tem como, porque além das responsabilidades profissionais, tem as pessoais também, as questões da gente também, né. E aí nesses 3 dias de gravação, não saiu grande coisa, mas eu falei, acho que foi. Aí a gente foi fazer a tour, 25 dias no Nordeste, daí quando eu cheguei, eu tinha uma semana pra fazer a minha mudança, e aí vai lá eu, procurar apartamento, ensaio do bloco de carnaval, show domingo de manhã de carnaval. Tanto que eu te encontrei um dia num, a gente dividiu o mesmo sofá desse tamanho, e eu não puxei assunto, porque eu vi que você tava compenetrada. Aqui na Pompeia, naquele estúdio, eu nem gosto muito daquele estúdio de ensaio. Nossa, são tantos. É na Pompeia, lá embaixo, lá. E você tava sentadinho no sofá, e eu tava sentado, porque eu já tinha terminado meu ensaio, tava esperando o Uber, mas você tava tão compenetrada, eu sei que é você, primeiro era você, aquele óculos redondo que você tava, aquele óculos, mas você tava assim, e eu vi que tava chegando o pessoal de carnaval, daí eu falei, ela vai ensaiar. Ah, o Nimbus. É, foi no Nimbus. O Nimbus, o Nimbus. O Nimbus eu falo que é a minha terceira casa, porque a minha primeira casa é a minha casa, a minha segunda casa é a áudio, porque além de trabalhar com música, eu sou muito louca por música, tipo, eu vou em todos os shows, assim, todos. Então ainda tem essa energia extra, além de trabalhar todos os dias, quando não tem trabalho, você vai num evento de alguém. E aí a minha segunda casa é a áudio, que eu fui cinco vezes em doze dias, não, seis vezes em doze dias. O áudio é uma casa de shows aqui de São Paulo. Isso sim, eu fui até quinta-feira passada, eu fui em menos de duas semanas, cinco, seis vezes. E aí a minha terceira casa é o Nimbus, porque eu ensaio muito lá. Teve uma semana que eu fui segunda, terça, quarta, sabe? E aí eu vou muito lá. Sempre chego, peço uma coxinha e uma IPA. A comida de lá, eu sou obrigado a aceitar que é muito boa. É muito boa, aquela coxinha é muito boa. Não, o hambúrguer que aquele cara faz, é um japonês que tem lá. A comida dele é muito boa. Às vezes eu reclamo do som. A banda que eu estava ensaiando depende muito de monitorização, monitoração e nir e coisa e tal. E lá a parte técnica não fornecia isso. Mas enfim, para a gente não ficar se estendendo. Imagina eu com um bloco de carnaval. Não, é assim ó, tampa o ouvidinho e aceita e canta o que dá para ouvir. Mas Cis, agora falamos dos superpoderes das cantoras de São Paulo, que não é fácil. Agora eu quero voltar ao início. Como foi o seu primeiro contato com a música? A gente conversando antes, você disse que a sua família é muito festiva. Seu pai e sua mãe se conheceram jovens. Você acha que isso é um dos motivos de você ter gostado de música? De eles sempre te levarem para eventos e coisa e tal? Então, mais pessoas da sua família cantam, você é a única que saiu cantora. De onde veio o seu contato com a música? A vontade de cantar, de ser artista? Não, a minha avó paterna sempre gostou de cantar. A minha avó Alice. E ela sempre foi muito festeira. Sempre rolou umas rodas de violão assim nas festas da minha família. Desde pequena sempre teve karaokê nas festas da minha família também. E assim, meio que eu descobri... O meu primeiro recital foi por 3, 4 anos de idade. Foi com coral e piano. Que legal. Toquei, cai, cai, balão, cai, cai, balão. E participei do coralzinho. E participei do coralzinho. Tinha, acho que, 4 anos. E aí, eu sempre fui... Minha mãe sempre me colocou muito nesse meio artístico. Então, com 4 anos, eu também fazia balé. Eu era miss. E você veio de Rondônia, né? De Rondônia. Lá, tinha espaço para isso? Na época, tinha, viu? Nos anos 90, na minha cidade, em Ariquemes, era uma cidade com muitos eventos, assim. Lá tinha o maior... Festa do peão, assim, do... O interior tem muito dessas coisas, assim, né? O maior evento, não sei do quê. A maior festa do norte. A maior... Mas em Ariquemes tinha, tem. A maior festa do peão da região norte. Legal. Tipo, de todos os estados. É gigantesco. Você já começou a ser a menina que os pais levavam para esses eventos, para dar uma canja, para cantar. Cara, eu falo que a minha primeira tour foi com 6 anos. E foi uma tour de Miss. E assim, por mais que era uma coisa de desfile... Descobrindo muitas coisas aqui a respeito da sua pessoa, né? Escritora, jornalista, atriz, Miss agora. Vamos falar sobre a Miss. E por mais que seja uma coisa que eu não concordo hoje, essa coisa de concurso de beleza e tal, e ainda mais criança, não era uma questão que eu fazia, ou minha mãe fazia, por tipo, ai, concurso de beleza. Era uma coisa muito artística. Minha mãe gostava de fazer o meu figurino. Claro. Eu gostava de entrar dançando. Brasil, meu Brasil brasileiro. E eu com as minhas roupas que minha mãe desenhava para mim. Eu achava aquilo incrível. Eu não estava nem aí se era primeiro, se era o último lugar. Não estava nem aí. Você queria participar. Era a questão artística de estar no palco. Ver o público. Todo aquele antes e o durante, assim, da apresentação. E eu fazia, tipo, presença VIP nos outros desfiles. Então você era uma minha celebridade lá na sua região. Eu era com seis anos de idade. Então eu falo que minha primeira tour foi com seis anos de idade. Eu e minha mãe rodando Rondônia, fazendo presença nos outros. Mas em algum momento ainda lá, você começou a ter aula de música, de canto, alguma coisa assim ou não? Então, com quatro anos eu fiz o piano e coral. Todo mundo é muito precoce. Quatro anos? O que uma pessoa de quatro anos sabe que ela quer da vida? E aí, com quinze anos, eu tinha um estúdio no meu quarto. Eu tinha uma guitarra, um violão, um teclado, microfone, pedestal e ficava ali no meu mundinho. Eu fui comprar a minha primeira guitarra, gente, com quinze anos de idade. Essa menina já tinha uma guitarra com quantos anos? Não, foi com quinze também. Eu ganhei com quinze. Ah, tá. Ganhei com quinze da minha avó materna. E aí, foi meio que isso, assim. O teclado era emprestado de uma prima. O violão era, tipo... O meu tio trabalhava com uma dupla. E aí, esse violão ficou encostado, ele me deu. Aí, a guitarra eu ganhei da minha avó. Então, foi uma coisa assim. Aí, eu tinha um microfoninho headset que meu pai me deu. Porque tinha uns... E aí, começa a profissional, né? O profissional começou com quinze anos. Então, esse ano, nesse mês, tá fazendo quinze anos da minha carreira, assim. Ela tá entregando a idade hoje, todos os momentos. Ok. Cis, entendi a sua resposta. Mas foi assim, foi karaokê. E eu tenho uma prima e um primo que cantam na igreja e tal. Mas a minha família sempre foi muito cantora. Sempre, cara. Tem algumas famílias que realmente têm esse lado de gosta, de festa, de gente. E puxa um violão. Cai um prato no chão, já é motivo pra fazer uma folia, né? Na minha casa, é muito louco, assim. Porque não era desse jeito, né? Meu pai sempre... Meu pai gostava de cantar com o irmão dele. Mas era muito raro isso. E meu pai e minha mãe nunca foram festeiros. Nunca saíram. Nunca vi meu pai beber uma cerveja na vida. E eu saí essa pessoa. Mas, enfim, deixa eu... Continuando... É, a família é bagunceira. Continuando nesse mote. Por ser lá de Ariquemes, você mesmo citou, né? A maior festa da pecuária da região e coisa e tal. E eu sei que você, embora você cante todos os tipos de música e esteja presente em... Depois a gente vai falar disso também, né? Você tem a sua carreira solo, mas canta com os titãs, canta com a banda Plutão Já Foi Planeta e coisa e tal. Mas eu sei que você tem um pezinho no rock mais alternativo. Em que momento você se tocou do que você gostava? Porque tem essa influência no interior. A gente, por ser no interior, se ouve muito mais música sertaneja, né? As festas proporcionam isso, né? E até essa coisa familiar são músicas mais populares, que todo mundo canta, né? Então, em que momento você falou, peraí, não. Eu não vou cair pra esse sertanejo, não. Eu gosto de rock and roll. Então, foi muito nova. Muito nova mesmo. Com nove anos, eu virei muito fã de Alanis Morissette, assim, muito. E aí foi a primeira vez que eu quis comprar um CD. Que, tipo, que eu falei pra minha mãe. Falei, mãe... As pessoas compravam CD antigamente. Falei, mãe, eu quero muito comprar esse CD aqui, Under Rugswept, da Alanis Morissette. E aí ela me levou na loja e a gente comprou juntas. Porque até então, os CDs que eu tinha em casa eram os CDs dos meus pais, assim. Sim, meu pai ouvia muito Alan Jackson. Muito. Você ia cantar todas as músicas do Alan Jackson. Eu sei todas. I'll try to love only you. Ah, mas eu gosto do country americano. Porque, é claro, que se a gente for traduzir, as letras também são piegas, né? Tanto quanto em evidências e etc. Mas tem um primor, assim, uma mistura do rock com o country americano. Eu acho muito legal. Alguns artistas brasileiros tentaram fazer isso, mas o público não absorveu da mesma forma que absorve o sertanejo básico, né? Mas tá, enfim. Daí você foi lá e comprou o CD da Alanis Morissette com a sua mãe. É, aí eu não parei mais, assim. Aí eu fiquei muito fã. Aí veio, né? Aquela época ali do começo dos anos 2000, o rock voltou com tudo, né? Veio... Aí a Avril Lavigne veio, né? Porque até então... Aliás, ela voltou de novo agora e com a mesma carinha. Parece que ela tem 12 anos de idade ainda, Avril. Pois é. E aí eu fiquei muito fã de Avril, comecei a ouvir outras coisas. E aí eu lembro que no meu aniversário de 15 anos eu pedi... A galera falava assim, o que você quer ganhar? Eu falava CD. Me dê um CD. CD, DVD e tal. E aí eu fiquei muito mergulhada, assim. Virou o meu foco da minha vida. Eu comecei a aula de violão com 12, 13. Então, com 12, eu já tocava umas músicas da Shakira, assim. Eu estou... E aí, com 14 pra 15, eu comecei a fazer umas aparições, assim. Não chegava a ser um show. Certo. Tipo, eu tinha coisa na escola, não perdi a oportunidade. Subia no palco. Dia dos Pais, eu ia lá e cantava I Turn To You pro meu pai. Certo. É, apresentação da noite de talentos. Coutinho na Guilherme, I Turn To You. É. Eu era apaixonado nessa música. É porque tem a versão em espanhol e a versão em inglês. Aí eu cantava a versão em espanhol pro meu pai. Porque meu pai fala espanhol. Ele foi criado uma época no Paraguai. Ah, que legal. E aí ele me ensinava várias coisas em espanhol. Eu falei, vou cantar espanhol pro meu pai no Dia dos Pais. É, a Cristina Aguilhera, ela tem alguma coisa de... Ela é... Alguém da família dela é de raiz latina, né? Sim, o novo CD dela é inteiro em espanhol. É? Uhum. O novo CD dela é em espanhol. Aí eu cantava Por Sempre Atu Pro Meu Pai, que era a versão de I Turn To You. Então, toda vez que tinha algum negocinho, eu ia. Morrendo de vergonha. Tremendo. Mas eu ia. E aí tinha o... Mas o medo... Eu acho que o medo é um ingrediente muito legal que se a gente souber usar a favor da gente, assim, ele ajuda a gente. Porque eu sempre falo, o dia que o artista perder o friozinho na barriga e subir do palco, eu, às vezes, como músico, não como artista, né? 90% das vezes, dá aquele friozinho na barriga. O dia que não me dá o friozinho na barriga, eu sei que eu não vou desempenhar bem. É, diferente. É, porque dá o friozinho na barriga até você dar o primeiro passo e dar o primeiro acorde. Depois você fala, opa, tô no lugar que eu devia estar. Mas tem dias que eu me sinto assim, tanto faz eu estar ali naquele lugar como não tá, né? Talvez seja diferente pra o artista, eu tô falando no meu papel como músico. Mas tem dia que eu não sinto nem o medo, nem a alegria, nem a preocupação. Tem dia que... Tanto faz se eu tô lá o jogo. Mas eu digo que o dia que o artista perder esse friozinho na barriga, é melhor ele parar de tocar, porque ele não vai... Ele não vai tá ali no palco ali e valorizar aquele lugar que ele tá. É, eu sou a favor dessa adrenalina, assim. Eu... Sempre os meus melhores shows e momentos... Você até por trabalhar com tanta gente, a gente vai abordar esse... A gente vai entrar por esse viés agora. É, às vezes, é perigoso, porque às vezes você, pra manter a sua sanidade, você liga o modo automático em alguns momentos, porque você tá ali pra prestar um serviço e... O músico profissional, eu tô separando bem a artista cis, da cantora profissional cis, que vai cantar num evento que às vezes é um casamento, vai cantar... E nem tudo que a gente faz corresponde 100% com o nosso gosto pessoal. Exatamente, é. Mas eu acho que, assim, por ter sido criada num ambiente muito eclético, cara, não tem uma coisa, assim, que eu falo, ah, não tenho tesão de cantar isso, sabe? Porque eu sempre tento trazer aquilo pra mim. E a minha mãe, ela ouvia muito MPB e muito Elis, meu pai ouvia muito sertanejo e muito country, assim. E aí eu fui crescendo e ouvindo rock, mas eu também tinha o meu tio que gostava muito de Guns e foi me mostrando essas coisas. Legal. E ele me deu, e foi muito foda, assim, porque ele me deu os discos do Guns, eu tenho os discos dele do Guns que ele comprou, lá quando lançou. E aí agora eu tive a oportunidade de pegar o cabeça-dinossauro dele e levar pros Titãs assinarem pra ele, sabe? A gente fez essa troca, assim. Aproveitar, não te cortando, mas agora aproveitar que você entrou no assunto dos Titãs, esse podcast, Cis, a princípio, a intenção dele, eu já disse aqui, é... No dia a dia, aqui é um estúdio de produção musical e é um selo também. Então, todas as pessoas que a gente se relaciona profissionalmente aqui são pessoas que estão tentando construir uma carreira artística. A maioria delas, eu não sei se pro bem ou pro mal do aprendizado delas, não passaram isso que você passou e ainda vive, o que o Manalu passa, o que uma Bianca e outras cantoras têm a Vivian, enfim. São cantoras profissionais que poderiam perfeitamente já estar fazendo sucesso, mas construir uma carreira particular é complicado também às vezes, né? Mas agora, voltando a esse programa, é muito focado no programa. Isso não é um programa. Ô, você de casa, ô, senhor, senhor. Esse podcast é muito focado em dar uma perspectiva real para as pessoas que é uma construção. Eu não quero incentivar as pessoas, venham, se mudem para São Paulo ou para o Rio que você vai fazer sucesso, né? Exemplo disso, você está aí batalhando todos os dias, né? Construindo um pouquinho da sua história. Por isso que eu fiz questão de falar de toda essa correria que você faz para viver. Porque, tirando o prazer de ser artista, de ser músico, de tocar, de fazer show, de estar com artistas famosos como o Titãs ou com artistas em início de carreira, existe uma vida pessoal que se paga a conta. Você ainda, agora em pouco, estava falando Uber, para ir não sei para onde. Então, a gente, aí que é viver, né? Então, primeiro, a gente precisa viver. Mas, agora vamos começar a falar da construção da Cíntia artista, porque eu vi que você tem o seu perfil no Spotify, tem as suas músicas, né? Mas você canta com os Titãs. Eu não entendo perfeitamente se é com os Titãs ou com o Branco Melo, ou se faz um backing. Eu não entendi, você vai ter essa oportunidade de explicar. Mas você também é a cantora do Plutão Já Foi Planeta e ainda faz sub em outras bandas. Como você se encontra no meio de tudo isso, ainda tentando ser você, ter a sua carreira, igual você disse, uma compositora em construção? Porque um dos materiais, o principal material do cantor, do artista, é uma música que represente ele, né? Então, estando em busca dessa construção, você está em busca também da sua carreira solo, né? Como é que faz, então, no meio de tudo isso, além de administrar todas essas parcerias, ainda ter o foco na CIS, na minha carreira, o que eu quero fazer, o que eu quero cantar? Você agora, recentemente, teve o acontecido de uma música que você gravou, que foi parar na novela, né? Isso deu uma crescidinha na sua persona artística. Mas como é estar participando de coisas onde você também é artista? Por exemplo, no Plutão Já Foi Planeta é uma banda, ou seja, todos são artistas. Você é uma artista desse grupo. Você canta com Titãs. Você se apresenta com outros artistas. Mas existe a CIS. Como é que está administrar tudo isso? Eu acho que eu consigo lidar muito bem, assim, com essa coisa da minha identidade. Eu acho que foi difícil. Eu fiquei muito perdida nessa coisa de pra onde que eu vou, porque tentavam fazer... Quando eu falo tentavam, é assim, nas mãos de produtores que eu já caí. Tentavam fazer uma coisa de mim muito... Eu nunca esqueço isso, que eu fui fazer um programa de TV e eu queria cantar uma música e me vestir de um jeito... Mas isso na televisão é mais forte do que na produção musical. Continua, desculpa te interromper. É, e me colocaram vestida de outro jeito, com a música que eu escolhi, mas com um arranjo de outra forma, porque ficaram falando assim, não, você tem essa franja e esse cabelo rosa, você tem que ser meio Katy Perry. E aí eu ficava bem assim, pô, as pessoas sabem mais do que eu. Sim, é, o artista quando ele tá em início, ele pressupõe que aquelas... Bem, se eles estão falando isso, eles entendem mais do que eu, eles têm mais noção, eles estão mais tempo no mercado e acaba se perdendo e acaba não sendo ele mesmo, né? E teve um momento também que eu fiz uma participação no show de uma dupla sertaneja, que o produtor ali do rolê também se interessou por mim e falou, não, porque você tem que fazer isso, você tem que vestir isso. Aí eu ficava, será? Ah, aí eu sempre fui muito envolvida no meio do metal, assim, eu tenho muitos amigos do metal, a Silks 66, a Matilha, aí eu participava dos shows deles, e aí eu comecei a ter uns fãs dessa galera. Certo. E aí eu comecei a falar... Parecia uma foto toda do Lollipop e... É, então eu fiquei muito perdida, eu ficava assim, caramba, o que eu tô passando pras pessoas que eu sou uma perdida, que eu não sei o que eu faço. E aí chegou um momento também que eu falei assim... E talvez você estivesse perdida mesmo? Pois é, e aí teve uma época que, assim, eu tava muito envolvida com o meio do metal e eu falei, não quero mais, chega. E aí... Não, você pode apreciar, é um direito se eu gostar, eu, de algumas bandas eu gosto... Mas tinha um motivo. Mas você, de repente, isso não soma na sua persona artística, você pode ir lá como a paisana, a Cíntia, que gosta de metal e tudo certo. E aí, o que que acontece? Eu faço bastante vocal com drive, e as pessoas ligam muito isso ao metal, porque comecei a cantar Guns N' Roses. Drive, gente. Trazendo, vou simplificar, Bruno e Marrone, né? Uma pessoa cantaria, você guarda, eu não sou o Bruno, você guarda, isso é drive na voz. É uma distorção vocal. E aí, como eu sempre cantei com muito drive, porque eu comecei a cantar Guns N' Roses com 15 anos na balada, que meu pai tinha que me acompanhar pra eu poder fazer show, as pessoas sempre me ligavam a essa coisa. Então, eu sempre tentava sair... Desde criança, você já tinha essa coisa na voz, de querer botar um drivezinho? Com 15 anos, assim, começou. E aí, é porque eu que tentava atingir notas mais altas, e aí saía naturalmente, e eu comecei a falar, opa, eu tenho uma coisa diferente aqui. Sabe que um dia vocês vieram aqui, a gente nem teve o prazer de se conhecer naquela época, durante a pandemia, que a Ana pegou um comercial, não sei se é esse o nome, e vocês gravaram as vozes aqui, e depois vocês gravaram os vídeos nas casas de vocês. Eu não sei se foi, assim, uma querendo... Porque todas as cantoras que vieram, fazem até parte dessas cantoras que eu gostei, uma era você, outra era aquela menina que foi pra Inglaterra, que eu esqueço o nome dela agora, uma que é meio misticinha. A Débora. A Débora, né, a Vivian e a Ana. Mas virou, assim, que eu fui mixar aquilo ali, depois, porque todas ali... Falei, meu Deus do céu, teve uma hora que eu falei, cara... Porque todas têm essa extensão muito legal, todas as cantoras que vieram participar dessa canção, que era pra uma empresa veicular lá, interno, que era durante a pandemia, né? Era um negócio corporativo. Que vocês não vieram juntas, cada uma veio num horário, assim, porque tava toda aquela coisa da pandemia, né? Só que depois sobrou pra mim, porque a Vivian canta alto pra caramba, depois você canta alto pra caramba. A Débora... Eu cantei a parte mais de boa da música. Mas todas mandaram muito, assim. Eu lembro até qual era a parte. É... Era só isso que eu cantava. Porque a Vivian também era freedom, né? Freedom... É, o dela era bem alto. Freedom, freedom... Falei, meu Deus do céu... Mas enfim, tá... É... Então você... Aí eu fazia muito drive e tal, comecei a cantar muito metal. E aí quando eu falei, chega, porque eu cantava na banda turnê, e na banda turnê eu cantava muito metal. E aí eu falei, chega, meu, passou um mês, o Rock in Rio me chamou pra cantar no dia do metal, no palco Ford, só metal. Certo. Assim, não era só metal o repertório, mas cantei Led Zeppelin. E aí você achou que era o universo te dando alguma... E eu lá, toda de roupa de couro, cantando Led Zeppelin. Falei, pô, metal de novo, mas amo, Roberta Planta, adoro. Aí depois, meus amigos me chamaram pra fazer os dois primeiros álbuns do Black Sabbath na íntegra. Aí foi, tipo, meu último show, assim, antes da pandemia, fiz os dois primeiros álbuns, um show, os dois primeiros álbuns na íntegra. Mas sem te interromper, a tua música que foi pra novela não tem nada a ver com isso, por exemplo. Não, foi... Não, tem um pouco a ver. Foi assim, o Branco tava trabalhando na trilha dessa novela, do Lugar ao Sol, e eu já tinha trabalhado com ele nos Titãs. Mas a gente tem uma amizade, assim, tipo, eu sou a melhor amiga do filho dele, e a gente é bem junto. Então, tipo, é uma pessoa que, antes da pandemia, eu frequentava a casa. Certo. E aí ele falou, Cis, eu vi você cantando o Black Sabbath esses dias, não sei o quê. E aí eu lembrei, o que você acha de você fazer uma versão de Changes pra novela? E eu falei, bora nessa. Certo. Aí a gente chegou a gravar, a gente pensou nessa música e numa música da Carole King, que eu nem lembro agora. Ah, Will You Still Love Me Tomorrow? E a gente também gravou uma música original, do Branco, e acabou indo Changes pra novela. A gente gravou no final de 2020, assim. Essa música saiu no seu perfil artístico, do Spotify, saiu como cantora solo, Cis Mendes? É, sou eu e o Márcio Lomiranda, que é o produtor da trilha, que ele tá no piano. Tá. E aí, inclusive, semana que vem a gente vai gravar o clipe. Você falou agora do Branco. Como é que é essa história no Titãs? Você canta com o Titãs ou você é uma convidada que eventualmente vai? Porque o Titãs hoje, ele basicamente dos integrantes originais, quem são os originais que estão no Titãs ainda? O Branco, o Brito e o Tony. O Branco voltou recentemente, né? Que ele teve mal de saúde. É, o Branco, na verdade, ele fez uma participação agora, né? Só tocando baixo, porque ele tá se recuperando, né? Ele teve que fazer tráqueo, então é um processo lento. Mas ele tá... Super bem. Tá super bem. Mas ele tocou... Foi bem emocionante, assim, no Memorial da América Latina. Ele tocou, acho que, umas quatro, cinco músicas no baixo. Foi incrível. Foi muito massa. Foi muito emocionante ver ele voltar. Mas o meu trabalho foi com os três mesmo. E lá você o quê? Mas eu já trabalhei com os três separadamente. Você é uma backing vocal ou você é uma integrante da banda? Não, eu era cantora, artista solo, porque a gente solava. O que que acontece? Eles fizeram a ópera rock Doze Flores Amarelas. Certo. E a gente gravou 25 faixas. 25 faixas. E a gente gravou estúdio e ao vivo. A gente fez um DVD. E aí nós éramos três personagens e é como se elas... Como a temática era feminina... Certo. Eles não poderiam falar... Eles, né? Lugar de fala, né? Sim. Então eles colocaram três mulheres pra serem esses alter-egos femininos deles. Aí, no meu caso, eu era tipo o alter-ego do Tony. Aí tinha a Maria A, a Maria B e a Maria C. Tony, você está bem com esse cabelo loiro? Muito obrigada. Você está bem? Como está, Malu? Está ótima. E aí eu era a Maria B, que era a Maria Beatriz. E tinha a narração da Rita Lee e tal. Aí rolava toda uma história. A Maria B foi pra casa com seus pais e tal. Então a gente encenava, dançava, atuava, cantava. Era bem massa, assim. Era um baita de um cenário, palco. Então era um show muito caro. Então você só participa quando é esse show específico ou não? Daí você passou a acompanhar eles em outros... Eu participei de outros... Eu participei de programas de TV com eles que não eram sobre Doze Flores Amarelas. Então eles levavam a gente pra divulgar a ópera, mas também pra ser backing. E eu fiz também Allianz com eles. Tipo, Festival Nova Brasil Cantecoria. Daí, em algum momento da vida, a cantora titular lá do Plutão já foi pro planeta. Ela resolve seguir carreira solo e eles saem em busca de uma nova cantora. Como você foi parar no Plutão? Como foi esse processo? Você já era conhecida dos integrantes? Ou já existia uma amizade? Não existiu aquela coisa assim, estamos procurando nova cantora, quem quiser se inscrever? Não, não rolou isso. Já foi uma coisa bem rápida, assim. Assim que a Natália conversou com eles sobre a saída dela, eles já falaram, não vamos parar, não vamos parar, vamos pra frente. Porque aí é uma pergunta pessoal minha, tá? Eu conheço o trabalho do Plutão anterior a você e te conheço paralelo a isso. Nós nunca tivemos uma amizade, mas por pessoas em comum acaba tendo aquela coisa... Porque no Instagram a gente tem um monte de gente que a gente segue, que a gente conhece, mas não conhece, né? Não conversa, enfim, né? Tô tendo essa oportunidade hoje. Mas sempre soube de você, até por minha amizade com muitas cantoras aqui de São Paulo. Amizade mesmo, viu gente? Existe amizade entre homem e mulher. Aliás, hoje estávamos falando disso, dessa coisa de alguns homens que confundem simpatia, que de repente um tratamento mais legal com uma liberdade. Não, eu sou amigo de muitas cantoras e ponto. Nunca tive caso com nenhuma, só com as que permitiram mesmo. Sem contar as suposições das pessoas, né? Tipo, eu fui pra Salvador e eu falei assim, eu fiz um comentário, eu falei assim, não, porque lá em Salvador eu vou me encontrar com tal pessoa. E aí, isso na cabeça de um outro amigo já virou um encontro. Sim. Ela foi ter um encontro. Aí eu falei, não, eu vou me encontrar com um amigo. Mas deixa eu, eu fui fazer gracinha, me perdi. E daí, você já tinha uma afinidade, a cantora resolveu parar, eles falaram, não, a gente não vai parar, a gente vai seguir, e tal, e te chamaram. Mas às vezes, pra uma banda, e eu já vi isso acontecer em várias bandas, né? Um exemplo delas foi a banda da família dos Daga, lá com o meu nome, o Malta, né? Quando saíram daquele reality musical, saíram super bem, e coisa e tal. É, o Plutão foi também... O cantor resolveu sair e coisa e tal. Segundo lugar. E daí, foi difícil, uma ou outra pessoa, eles tentaram, várias pessoas, até lançaram aquela cantora menina, como cantora da banda... A Luana. A Luana Camará. É, quando a Luana foi pra Malta, eu fui pra banda dela. Sim. Que era a turnê. Eu não posso me perder. Daí, você já tinha uma vida artística baseada em tudo isso que você faz, né? Hoje eu estou cantando com esse, hoje eu estou cantando com aquele. E isso não causou nenhum choque com a banda Plutão Já Foi Planeta, ou pelo contrário. Você trouxe, de repente, pra eles uma cara menos alternativa e mais... Não que você seja uma pessoa pop, você gosta de um rock mais alternativo, rebuscado. Mas o que eu quero entender é, assim, não foi difícil pra eles lidarem com uma cantora, uma front line, né, que também tem outra carreira, que canta com esse, com aquele, não, não, isso ainda não gerou nenhum, nenhum, nenhum atrito? Não, porque desde, desde o dia que eu entrei no Plutão, Plutão foi minha prioridade, assim, eu saí, inclusive, devendo... De outras coisas. Eu saí devendo de uma banda, porque essa banda ficou me, me pagando... Durante a pandemia e te ajudando. Porque durante a pandemia, a gente teve vários shows cancelados. Sim. Só que o meu chefe já havia recebido esses shows. E ele deixou vocês ali. Então, por mais que os shows fossem prorrogados, o dinheiro tava na conta. Então, ele foi pagando a gente. Como se estivesse acontecendo os eventos. É, e ele falou, quando acontecer o show, você vai fazer o show e você já recebeu. Sim. E aí, eu precisei fazer a tour do Plutão. E precisei... Falhar. Sair devendo, né, esse dinheiro. Tô pagando. Mas por quê? Porque o Plutão, desde o dia que eu pisei o pé no Plutão, o Plutão foi minha prioridade. E a CIS também é sua prioridade ou não? Daí, agora, aproveitando que o Plutão é sua prioridade... Cara, eu acho que são duas coisas paralelas, assim. Porque eu preciso também... Tipo, o Plutão é muito importante pra minha imagem, pra minha carreira, pra tudo. Você gosta do som que você faz lá? Tá super feliz? Gosto pra caramba. Eu fiquei meio perdida no começo, assim. Porque é muito estranho você pegar algo que já é de outra pessoa. Até porque são formas de cantar diferentes. Se eu e da outra cantora. Sim. Eu conheço o trabalho deles com ela. Não ouvi com você ainda, mas são cantoras diferentes. E no começo eu me segurava, porque eu ficava com muito medo de chocar, entendeu? Só que na tour eu me soltei mais. Eu trouxe as músicas pro meu coração, entendeu? É que eu acho que onde o palco realiza essas mudanças é na estrada mesmo. Não adianta... Até porque você foi a nova integrante bem no meio de todo esse período que a gente ficou parado. É. Então eu não tive a chance de... Eu vi, às vezes, vocês lançando coisas, etc. É, mas eu não tinha tido a chance de fazer show, né? Mas de se relacionar com o público que ia lá pra ouvir aquelas canções, que gostava da banda e coisa tal. E aconteceu de gente ir no show e... Aí é onde você começa a trazer aquilo pra você mesmo. E aconteceu de gente ir no show e falar, olha, eu vim ver você falhar. Eu vim só... O fã, ele é cruel. Eu vim só pra, tipo, ver que merda é essa. E gostei, tipo, parabéns, entendeu? E aí eu lembro que a gente fez o nosso primeiro show, assim, em dezembro e, tipo, foi bom, mas não foi tão bom, sabe? Certo. Você fala... Ah, eu acho que eu me segurei, porque eu fiquei com muito medo das comparações. Isso foi o serviço baseado em você, então. É, acho que eu me segurei muito porque eu fiquei com medo de chocar, com medo da comparação e tal. E aí agora na tour foi outra vivência, tipo, foi muito legal. Ah, vocês também foram fazer tour no Nordeste, onde o pessoal é muito carinhoso, assim, o pessoal usando como trocadilho é quente, pessoal. Foi incrível. Cis, eu acho que a gente conseguiu, assim, quanto tempo já deu aí, Rafa? 46. É, eu não gosto de fazer um bate-papo longo, né? Porque primeiro, eu sei que as pessoas, elas... A internet possibilita você pausa, depois eu continuo assistindo aqui, mas é assim, não dá pra gente resumir a vida da gente, a história da gente, em 40, 50, 60 minutos, duas horas, três horas, né? Eu sei que a gente sintetizou muito sobre a sua infância, sobre a sua mudança pra São Paulo, que eu fiquei decepcionado, eu achei que a música tivesse que trazer... Você veio fazer faculdade do quê? Relações Internacionais. E não utilizou isso pra nada na sua vida, ou utilizou? Eu utilizei, cheguei a trabalhar com isso e tal, um pouco, mas eu lembro que na época, assim, eu fui parar no... Tava, sei lá, tinha 19 anos, fui pra terapia e falei, meu, não consigo ficar sem uma das coisas, eu sempre tenho que trabalhar esse lado e esse lado artístico também. Eu só quero pincelar algumas coisas da nossa conversa, pra fazer um mini resumo aqui agora no final, pra gente se despedir das pessoas que estão ali nos assistindo, sejam elas muito poucas ou milhares. Milhares, né? Enfim, eu ainda não estou preocupado com isso. Eu quero que... Uma das metas, não só aqui do podcast, mas do estúdio, o Rafa e o Brolo que trabalham comigo sabem muito, assim... Eu também, igual a você, comecei muito criança, eu saí de casa com 9 anos de... 9 a primeira vez, depois com uns 12, que eu tava morando na casa da Ana Lu, né? Hoje, São Paulo-Maringá é ali, mas naquela época era você ficar incomunicável com a sua família. Então, em tudo que a gente faz aqui, eu tento unir as pessoas do máximo de informação pra que elas se frustrem o mínimo possível, né? Eu tento ser muito sincero e falar das dificuldades, mas nunca desmotivar as pessoas e eu acho que a tua história, ela contribui muito pra quem tá assistindo a gente agora e que tem medo de tentar uma vida, né? Você falou de família, de faculdade e tá aí, trabalha em vários lugares, né? Com vários artistas e mesmo assim consegue ser você, ser a CIS, né? Ser dona da sua história, se apropriar de você mesma, né? Então, eu acho que isso acaba, de alguma maneira, sendo inspiração pras pessoas que ouvem, pra que elas saibam que fácil não é, mas a gente se mantém, a gente vive e a gente dá conta do recado. Você falou um assunto que a gente passou muito por cima, que você disse num determinado momento quando você falou produtores, às vezes as pessoas pegam ali meio desapercebido o assunto, ela tava se referindo à televisão, porque realmente, gente, produtores musicais tem milhares e o artista, ele deve buscar o produtor musical que se afinize com o estilo de música que ele faz, né? Por exemplo, se você em algum momento decide, putz, eu realmente só quero cantar heavy metal, vou gravar meu disco. Não adianta procurar uma pessoa que produz samba, que produz axé, que você, até por já estar nesse lugar, as pessoas vão se afunilhar pra que você encontre um produtor musical que entende de rock and roll, de heavy metal, né? Pô, eu canto samba, você vai procurar uma pessoa que produz. O artista musical, enquanto ele tá ali cuidando só da música dele, ele tem esse poder de escolha. Mas você cai em televisão, né? A gente tem quatro, cinco redes que são as principais do Brasil e a gente tem aqueles diretores que estão lá. E é isso, a televisão acho que é o lugar que mais te impõe, assim, eu vejo às vezes pessoas comentando comigo, putz, eu queria cantar isso e isso no The Voice, vocês não deixavam? Porque eles falavam que minha voz ficava melhor isso. Não, porque já tinha um cantor que tinha essa expressão, precisavam de outro. Então, às vezes, cuidado com algumas oportunidades que tem, porque às vezes a gente acha que aquela oportunidade vai mudar a sua vida e, na verdade, ela corre o risco de te enterrar, né? No momento que fizeram você botar uma roupa que não era você, cortar o cabelo de um jeito que não era seu, cantar uma música que você não queria. Então, eu acho muito importante salientar isso. O artista, como um todo, ele tem que estar sempre atento, né? Não é porque eu sou mais velho que você que eu tenho que falar, isso. Você tem que cantar aquilo, não. Você que vai conduzir o seu caminho. Eu acho que a pessoa que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de conhecimento, ela te dá opções, né? Ó, tem isso e isso. Por aqui, talvez seja mais fácil, por aqui não. Isso aqui é mais popular, isso aqui. Mas, no fim das contas, é você que decide o que você quer. Você tá há quantos anos aqui em São Paulo, já? Eu estou há... Calma. Estou aqui desde 2019. Fiz 10 anos em 2019, 20, 21, 22, 23, 14 anos. Não, então 2009. 2019 faria 3 anos você estar aqui. Não, 2009. Ah, daí eu falei 2019 e 10 anos. Ah, tá. 2009. É que eu só fiquei com 2019 e 10 anos. E você já chegou no período de faculdade cantando, procurando um barzinho, procurando pessoas pra conhecer ou não? Não, eu cheguei... Pra estudar mesmo. Cheguei pra estudar e aí, quando foi, ainda em 2009, eu fazia uns vídeos pro YouTube, fazia cover pro YouTube, assim, morrendo de vergonha, mas fazia. Que, inclusive, essa é uma dica, assim, sabe? Nunca esperar tá bom o suficiente. Exatamente. Tem que começar de alguma maneira. Ó, dica da Moringa, depois ela já tira esse quadrozinho aqui dela e já vai lá pro dica da Moringa. Porque as pessoas têm... Cara, nunca espere tá bom o suficiente. Se tiver que meter o louco, vai, já aconteceu de eu chegar numa balada e o cara achar que eu era DJ. E ele fala assim, é DJ, né? E eu falava, sou. Vai lá. Aí eu, tipo, chamei uma amiga, a gente aprendeu e tocou, tá ligado? A gente foi lá e fez e ganhou o nosso cachê. E foi legal, a gente tocou bem, sabe? Foi massa. E já aconteceu, por exemplo, quando eu tava na TV, assim, no Algio, um produtor falou, já cantou em banda de evento? Eu falei, nunca, mas eu posso começar, tá tudo bem. Entendeu? E, assim, eu morrendo de medo, de vergonha, mas eu começava. Ou seja, um dos principais... Um dos principais elementos, assim, pra que as coisas aconteçam é ter coragem de ir atrás delas, né? É, e, tipo, às vezes o que não tá bom o suficiente pra você, não tá bom o suficiente só na sua cabeça. É. Tipo, pra várias outras pessoas tá bom o suficiente e isso não quer dizer que é pra você parar de melhorar. Sabe que às vezes as pessoas usam essa história da busca do perfeccionismo como uma defesa. Eu já... Já passaram por aqui pessoas... Ai, não tá bom ainda, não tá bom. Porque, enquanto ela fica dizendo que não tá bom, ela tem motivos pra falar pra família. Não, porque eu ainda não achei o som. Ah, porque não é esse som ainda. E ela tem essa desculpa, né? E, a partir do momento que ela faz, ela passa a ser julgada. Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Enquanto você tá dizendo que não tá bom, é você dizendo que não tá bom. Aham. Mas, a partir do momento que você faz, são as pessoas que vão julgar se tá bom ou se tá ruim. Então, muitas pessoas usam essa desculpa da perfeição como um bloqueio, assim. Cis, eu queria profundamente agradecer a sua presença aqui hoje. Né? De dividir um pouquinho da sua história. Eu acho... Aliás, tenho certeza, como eu disse, que ela, pra alguém, vai servir a sua história, né? A Cis, Rondônia, longe pra caramba, tá aqui em São Paulo. Até que ela tenha algo, assim, pra chamar de seu. Embora ela tenha muitas coisas pra chamar de suas coisas. Eu digo, até, de repente, assim, você poderia estar vivendo só da sua carreira artística. Mas, se te completa, tá vivendo, fazendo som com esse, com aquele. E, enquanto isso, você vai construindo e vai tendo as certezas do que realmente você quer fazer. Você mesma me disse antes, né? Que já começou a gravar com pessoas. E não era aquele som que você queria fazer, daquela maneira. Então, até isso acontecer, você não parou com a sua arte, você tá cantando. E, ao mesmo tempo que é um trabalho, também é uma evolução e uma busca. É uma maneira de se encontrar. Porque, quando você canta com esse, com aquele, com aquele, é uma forma de você reconhecer. Pô, essa é a Cis que eu quero ser. Cara, isso é uma coisa importante, assim, além do não esperar estar bom o suficiente, né? Eu, ano passado, eu tava trabalhando com redes sociais de alguns novos artistas, assim. E uma coisa que eu percebi muito é que a galera quer lançar, quer fazer as coisas, mas a galera não é entusiasta da música. A galera não consome. Não. Não consome música, não vai em show. Não. Não segue o artista que tem um som parecido com o dele. São pessoas... E a primeira coisa que eu falava é... Artistas de quarto. Artistas do quarto deles ali. A primeira coisa que eu falei foi, tipo... Eu lembro que tinha um menino, assim, que fazia um som que se assemelhava com outros artistas. E eu falei, quais são os artistas que você gosta nesse tipo de som? Ele falou, esse, 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 esse. Aí eu fui no Instagram dele e falei, você não segue nenhum deles. Exatamente. Você não segue nenhum deles. E pior que isso ainda, Cis, às vezes o que acontece com a gente, enquanto produtora, não como selo, pessoas que chegam com referências musicais, né? Ah, não, porque eu quero fazer um som tipo esse, esse, esse. Pô, daí você começa a trabalhar, você vai pegando uma liberdade. Pô, o que você ouve? Ah, eu ouço isso, isso e aquilo. Fala, mas não tem nada a ver com isso, você mostrou. Ah, não, porque isso aqui é o que tá rolando. Mas os artistas que eu curto são mais alternativos, sabe? Aí também é fica... E é aquela galera que quer que os amigos apoiem a nova carreira musical dele, mas não apoia nem os outros da mesma vibe dele. Ou, tipo, até os maiores mesmo, sabe? Tipo, tem que consumir, igual eu falei. A minha segunda casa é a áudio. Por mais que eu tenha a minha casa e tenha o meu trabalho, o segundo lugar que eu mais frequento são os shows. Eu vou, eu consumo, eu fico no YouTube Music o dia inteiro fazendo descobertas. Ou seja, você se alimenta daquilo que você oferece pras pessoas que é música e você se alimenta de música. Pois é. Obrigado pela sua presença, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Você que tá aí em casa, tá aqui. Assis. Depois o Rafael, que é esse japonês engraçado, silencioso, que tá ali atrás. O Rafa conta cada piada, ó. Contou. Então, depois ele vai deixar lá na descrição do vídeo as redes sociais da SIS, né? Inclusive tem gravação de música nova hoje. Ah, eu spoiler. Daí o SIS é C-Y-Z. SIS Mendes tem o perfil artístico dela no Spotify, no Deezer. Pode procurar lá. Se você gostou dessa conversa, eu odeio essa parte, sabe? Essa coisa de ficar pedindo pra vocês. Vai lá, dá o seu like, compartilha. Mas é importante. A gente precisa disso. Se você gostou, se você achou ela simpática, se você gosta de mim, se você gosta das piadas do Rafael. Conta uma piada, Rafa. Viu? Então, se você gosta dessas piadas dele, vai lá, compartilha. Você, novo artista, faz o que ela falou. Tem a ver com o que eu tô te falando agora. Agora, se você é um novo artista e esse conteúdo serviu pra você, né? Se a história da SIS é algo que te motiva a continuar tentando ser artista, buscando o seu som, manda pro seu amigo que também é artista. Porque, sabe? Ela falou uma coisa que, de uma outra maneira que eu vou dizer agora, não dá pra gente querer construir algo sem, de repente, incentivar o coleguinha que também tá construindo algo. Sabe? A vida é uma via de mão dupla. Você, ajudando as pessoas, você vai junto com elas, né? Seja sincero quando você fica feliz com a realização de um amigo seu, porque a tua hora também vai chegar. Então, se você achou a conversa com a SIS relevante pra sua vida, vai lá, indica pra uma pessoa, fala, ó, a conversa dela é tão legal. Uma amiga sua, cantora, que, puta, será que eu vou pra São Paulo? Falando, ó, a SIS falou umas histórias muito legais. Faça isso, deixa o seu like, ative o lembrete e o cacete a quatro, essas merda tudo aí. Gente, obrigado, obrigado, SIS. Mais uma piada, Otta. Piu. Piu.